Fala galera, tudo certinho, tudo na santa paz? Então é o seguinte pessoal, esses anos atrás eu comprei um sabo de luz no Mercado Livre. Comprei no Mercado Livre e falei durante o vídeo de unboxing que ia fazer uma review desse sabo de luz. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Roda a vinheta! Então pessoal, é o seguinte, galera, esse sabo de luz que eu comprei pelo Mercado Livre, na verdade ele vem da China. O post que eu fiz a respeito desse unboxing, desse sabo de luz, é um unboxing porque ele vem direto da China. Comprei por um cara do Mercado Livre, o cara falou para mim que sim, ele vem da China. Andei investigando algumas coisas, entrei no AliExpress, entrei no Wish e tal. É um sabo de luz que você encontra fácil no AliExpress. Encontra fácil. E você vai encontrar esse sabo de luz, esse que eu peguei é o modelo RGB, que vem de Red, Green, Blue. E a mistura dessas outras cores, dessas três cores, que são as três cores principais, as primárias, nós temos as outras cores. Então como é que funciona, galera? Ele vem com LED, ele é RGB, este aqui é o sabo de luz. Para quem tinha assistido já o outro vídeo, já sabe como é que ele é, tá? E eu peguei alguns detalhes dele para vocês. Primeiramente, o sabo de luz no total, galera, ele tem exatamente um metro, tá? Ele tem um metro de comprimento. São 27 centímetros, 27 centímetros do hilt, que é essa parte onde nós seguramos, certo? Que é o suficiente para você segurar o sabo de luz com duas mãos e ter um pouco de sobra em cima e também embaixo, tá? A lâmina dele, claro, se a gente fizer a soma, né, dos 27 mais o restante, nós vamos ter aí 73 centímetros de lâmina, ou blade, como a gente chama em inglês. É essa peça aqui, certo? A bateria dele é uma bateria de 1200mAh e ele deve ser carregado por uma porta USB, tá? Ele vem com este cabo aqui, vou mostrar para vocês, certo? Ele vem com este cabinho, vem já com o sabo de luz. Esta é a parte onde vocês vão plugar no sabo de luz, ele tem uma entradinha bem aqui, ó, tá? Bem aqui para você plugar, então você pega aqui e pluga nesse espacinho, né, aqui, ó. E essa outra parte você coloca para carregar ou no computador ou você compra uma fontezinha, né, um carregador, justamente para o seu sabo de luz. O recomendado pelo fabricante é que seja um carregador de 5.0, tá? 5.0 de saída e que seja de 0.1A ou 1.0A, não pode ser mais que isso. Eu estou carregando num carregador que veio com o meu dongle do Chromecast, que tem exatamente essa saída no carregamento da bateria. E, cara, show de bola, carrega numa boa, então ele fica pingado aqui. Quando você estiver realizando o carregamento, ele vai ficar piscando a luz deste botão, que é o botão principal. Na verdade, é o botão principal, é o único botão que vem no saldo de luz, tá? É só isso aqui. Todas as funções que eu vou mostrar para vocês são realizadas por este botão, tá? Tem alguns esqueminhos aí que eu vou explicar para vocês, mas é tudo realizado por esse botão aqui. Então ele vai ficar piscando a luz enquanto estiver carregando e quando estiver completamente carregado, ele fica com a luz acesa. Esse aqui é o esquema, eu fiz os testes. A bateria, como eu falei para vocês, é de 1200mAh, então ela dura o carregamento entre 2 e 3 horas, dependendo do que ele tem de carga na bateria já. Se estiver bem esgotadinha, é capaz de ficar carregando umas 3 horas e depois você também tem, dependendo do uso, até 3 horas de brincadeira aí, de duelos e assim por diante. Certo? Enfim, galera, tem um sábio de luz que é o Hilt, essa parte onde nós seguramos. Ela é toda detalhada, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Tem todos esses detalhezinhos e tal, baralá, baralá, o faracuzinho, baralá, enfim. E é feita de uma liga de alumínio, né? Onde ele fica ficando é uma liga de alumínio, que é um metal relativamente marato. Enfim, todos os componentes estão aqui dentro, nessa ponta aqui do sábio de luz, né? Onde, logo onde você encaixa a lâmina, ele tem aqui, então, esse LED, que é RGB, né? Red, green, blue, que acaba criando as outras cores depois, com a mistura dessas aí. E aqui embaixo, pra mostrar pra vocês aqui, ele tem esses furinhos, né? Nessa parte de baixo, porque aqui daí você tem o módulo dele, tá aqui dentro, com a bateria. E aqui você tem com a placa e tal. E aqui você tem, então, a saída de som. Tem um alto-falantezinho bem pequeno aqui, que é onde faz sair o som. Como eu falei pra vocês, tem um botão só através desse único botão que nós fazemos tudo nesse sábio de luz. Certo? Então, vamos começar com as funções do sábio de luz, galera. A primeira função, é claro, é você ligar o sábio de luz. Pra você ligar o sábio de luz, você vai pressionar esse botão e você vai segurar ele. É curto, até que o sábio vibre, ele vai vibrar uma vez. Tá? Então, ó. Já tá com o som, tudo certinho, né? Então, ele vibrou uma vez, acendeu pro sábio de luz. Na câmera, não aparenta tanto, mas agora ele está no modo azul. Aqui na minha mão, ó, pra vocês consigam ver certinho a cor do sábio de luz. Na câmera não dá pra ver bem, mas a olho luto você consegue ver bem certinho que ele tá todo azul. E mesmo estando com as luzes aqui do quarto bem claras, dá pra ver toda a extensão. Na câmera você também consegue ver toda a extensão da lâmina iluminada, né? É claro que um pouquinho mais forte aqui, onde tá encostado com o LED e ela diminui gradativamente um pouquinho até chegar aqui na ponta do sábio de luz. Mas é bem legal a iluminação até a... Até dentro, como eu falei pra vocês, o grande quarto tem bastante luz e a gente consegue ver bem. O sábio tem sensor de movimento, né? O motion sensor. Então, conforme você for mexendo ele, ele vai fazer os movimentos do sábio de luz. E ele também tem o sensor de clash, que é o sensor da pancada, tá? Quando você bate o sábio de luz, ele vai fazer um som diferente, vai emitir uma luz diferente. Tá vendo, ó? Certo? Ele tem sensor de clash também. E é bem legal. Pra você desligar o sábio de luz, você tem que segurar o botão. Nas instruções, eu dizia 4 segundos. Mas a gente vai... É bem mais fácil vocês irem pela vibração. Porque toda vez que você pressiona o botão, ele vai vibrar, tá? Então, se eu segurar apertado, ele vai começar a vibrar. Depois de 5 vibrações, ele desliga o sábio. É 1, 2, 3, 4, 5. Desligou o sábio. Certo? Enfim. Essas são as funções mais simples do sábio. Ligar, segura o botão, uma vibração. Desligar, segura o botão, 5 vibrações, ele vai desligar. Muito bem. Agora vamos para as outras funções deste sábio de luz. Mais uma vez, eu vou segurar aqui por uma vibração, ele vai ligar. Certo? Ótimo. Aí nas instruções, diz o seguinte. Eu vou passar para vocês pelo vídeo, que é talvez até mais fácil. Se eu pegar e apertar o botão, não deixar ele vibrar, mas só apertar o botão, ele vai mudar a questão da luz aqui no sábio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Talvez se eu colocar a minha mão perto, se vocês vão conseguir perceber. Ele vai fazer o som de um blaster e ele vai diminuir um pouquinho a luminosidade do sábio da primeira vez. Ótimo. Aqui ele já entrou no modo de pulsação do sábio. É uma pulsação bem leve, vocês conseguem ver ele na minha mão. Bem lerdinha, bem lenta na verdade. Se eu apertar mais uma vez, ele já faz uma pulsação um pouco mais rápida do sábio de luz. Mais uma vez, ele vai ficar piscando o sábio de luz. Ele fica piscando. Mais uma vez agora. Ele vai entrar numa pulsação bem rápida e assim. Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa função que é mais próxima do sábio de luz. Se eu clicar mais uma vez, ele ficou no máximo de iluminação que ele tem. Vou tentar mais uma vez pra vocês verem que ele vai cair na iluminação. Deixar minha mão parada aqui. Diminui um pouquinho. Diminui mais uma vez. Entrou no modo pulsação lenta. Com a pulsação um pouquinho mais rápida. Piscando. E esse pulse bem legal. É nesse modo que eu gosto de deixar o meu sábio de luz. Certo? Então pra você fazer isso, você só dá o cliquezinho no botão. Sem deixar ele vibrar, tá? Agora eu vou segurar apertado. Durante duas vibrações, ele vai entrar no modo clash eterno. Looping de clash. Quer ver, ó? Soltei. Ele entra nesse modo de clash. Ele vai fazer esse barulhão, essa barulheira. E entra nesse modo de clash. Se eu segurar novamente. Se eu segurar novamente. Mais duas vibrações e soltar, ele para com esse clash. Voltou ao normal. Certo? Ótimo. Tranquilo. Então uma vibração pra ligar. Duas pra você entrar no modo clash. Por enquanto é isso. E é claro, apertadinha do botão pra você poder mudar as funções de brilho do sábio de luz. Se eu clicar e segurar durante três segundos, galera. Três segundos não. Na verdade, três vibrações. Se eu segurar durante três vibrações, ele vai mudar de coro sábio. Tá? Eu vou deixar ele no modo mais iluminado pra vocês conseguirem talvez ver na câmera. Que é esse aqui. O modo mais luminoso do sábio. Tá? Vou segurar agora durante três vibrações. Uma, duas, três. Pronto. Ó, vocês podem ver aqui na minha mão que ele mudou de cor. Tá? Ele entrou num roxo. Uma espécie de um roxo assim. Bem leve. Não chega a ser um roxo tão forte quanto aquele, por exemplo, do Ace Windu. Mas ele entrou nesse modo roxo. Mais três vibrações. Mas ele mudou de novo. Agora ele foi pra um verde bem clarinho. Dá pra vocês verem aí na minha mão. Um, dois, três. Já foi agora pro branco. Tá? Esse é o branco mesmo. Um, dois, três. Agora ele foi já pra um rosa. Tá? Ele já fica um rosa. Um, dois, três. Um rosa bem mais leve. Assim, eu não sei qual é a diferença. Mas eu não sei quais são as diferenças dos rosas. Mas é um rosa um pouquinho mais leve. Um, dois, três. Vermelho. Tá? Vermelho eu sei que aí na câmera às vezes tá aparecendo aranjado. No meu rosa também que ele tá bem vermelho. Que é o vermelho assim. A olho do ele fica bem legal. Bem forte mesmo. Um, dois, três. Mudou pro alaranjado. Um, dois, três. Foi pra um amarelo um pouquinho diferente. Tá? Um amarelo um pouquinho diferente. Na câmera ele parece até um branco. Mas ele é um amarelinho diferente. Um, dois, três. Agora um verde bem mais forte. Tá? Um verde mais comparado aos sabres de luz dos consulares, por exemplo. Tá? Um, dois, três. Agora é um azul bem levinho. Tá? É um light blue assim. Bem, bem, bem clarinho. Um, dois, três. Voltou pro azul guardião, digamos assim, né? Que é o azul mais comum dos sabres de luz da saga Star Wars. Certo? Ligado o sabre de luz. Galera, se eu segurar o botão por quatro vibrações, ele vai mudar o volume. Vou deixar pertinho pra vocês ouvirem. Diminuiu o som. Tá vendo? Ele tem três alturas de volume. Um, dois, três. Um pouquinho mais alto. Mais alto ainda. Tá? Então, quatro vibrações fazem isso. E lembrando que as cinco vibrações, se você segurar o botão apertado, ele desliga o sabre. Que é o que a gente vai fazer agora pra mostrar pra vocês as próximas funções. Você manter aqui cinco vibrações e ele vai desligar. Ótimo. Desligou. Com o sabre desligado, galera, se vocês segurarem o botão apertado por duas vibrações. Uma, duas. Uma, duas. Ele mudou. Não sei se vocês ouviram bem, mas ela falou, né? A placa de som é uma voz feminina. Falou, um, que é o modo de som número um. Ele tem três modos de som. Vou ligar pra vocês. Ótimo. Vou desligar agora e mostrar o segundo modo de som. Vou segurar mais uma vez por duas vibrações e ele vai falar tiro. Quer virar? Tiro. Ótimo. É um somzinho um pouquinho diferente na hora de você ligar. O som que fica nele é basicamente o mesmo. Desliguei. Agora mais duas vibrações e ele vai falar three. Three, que é o terceiro modo de som, que é aquele que já estava. Opa. Tá? Que é o modo mais básico, o som mais básico dos sabres de luz. Ótimo. Vamos desligá-lo novamente. Tem mais uma função com ele desligado. Tá? Se eu segurar o botão durante três vibrações, com o sabre desligado, ele vai entrar no modo mudo. Ou seja, só acende a luz, não faz som nenhum. Um, dois, três. Ele vibra em silêncio. E agora na hora que eu ligar ele, tá ligado o sabre de luz. Não faço som algum. Tá? Ele desligou o módulo de som. Continua fazendo os clashes, mas sem os sons. Certo? E pra eu poder voltar o som, eu tenho que mais de uma vez desligar o sabre de luz. Se eu não desligar ele, não adianta de nada. Tá? Agora eu vou segurar mais três vibrações. Ó. Aí ele me dá um sinal sonoro, tá? Dizendo que agora o sabre de luz está com o som novamente. Então se eu segurar ele apertado agora uma vibração. Voltou os sons do sabre de luz, inclusive do clash, né? Opa! Voltou, tá? Enfim, galera. Essas são as funções do sabre de luz. Tá? Os módulos que ele tem. Esses são os módulos que o sabre de luz tem. Esse sabrezinho muito legal. Achei ele muito bem construído. Além de vir com o cabo de carregamento. Ele vem também com um manualzinho de instruções, mas está em inglês. Tá? Ele vem também. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ele vem com uma sacolinha assim, ó. Que vem com o manual. Pelo menos esse meu veio, né? Com o manual de instruções em inglês, certo? O manual de instruções dele em inglês. Ele tem um códigozinho que é aqui embaixo. Que você consegue acessar justamente essas funções. A página que explica, né? Como se fosse um manualzinho online pra vocês. Ele também vem com isso aqui. Certo? Ele vem com isso aqui. Isso aqui, galera. Se vocês quiserem, na verdade. Eu não vou utilizar no meu sabre de luz. Mas é uma faixa pra vocês poderem colocar. Eu achei que ele ficou bem bonito assim. Se for pra colocar alguns detalhes nele. Eu vou colocar com outros materiais. Eu talvez não use isso aqui. Mas é uma faixa que você desenrola ela nesse rolinho. É um rolinho que vem aí. Vou tentar pegar o foco aqui pra vocês. Tá? É um enroladinho. Uma fita bem enroladinha. Pra vocês passarem ao redor aqui do sabre de luz de vocês. Certo? Vale lembrar que a lâmina é removível. E pra você remover essa lâmina do sabre de luz. Você precisa de uma chave allen. Que vem também junto. Tá? Também vem junto com a chave allen. Com dois parafusinhos extras. Caso você perca ou espane. Talvez esses parafusinhos. Né? Se nós repararmos aqui no sabre de luz. Bem aqui ó. É onde você vai parafusar. Pra você fixar a lâmina. Né? Tanto de um lado quanto do outro. Se eu girar aqui devagarinho. Vocês vão ver que tem dos dois lados. Aqui já é pra vocês poderem mexer. Quando a gente parafusar esses de baixo. Esse de baixo. É pra poder mexer no módulo. Aqui na placa. E etc. E etc. Eu não mexi e nem vou mexer. Não é a minha intenção. Mas eu achei legal que mesmo depois de você fixar a lâmina. Existe uma forma de você remover ela. Sem precisar desparafusar. Né? Esses aqui. Uma vez que você tenha parafusado. E a lâmina esteja presa. Eu posso fazer isso aqui ó. Tá? Desrosquear. E daí eu fico só com o hilt na minha mão. Só que esta peça ainda fica presa ao salo de luz. Ela vem com uma rosca. Né? Pra você mosquear. Que vocês conseguem ver que tem o LED ali dentro. Eu não vou acender ele na frente da câmera. Porque só vai atrapalhar. Mas esse que está aqui dentro é o LED. Tá? Dá pra ver que tem um módulozinho ali. Algumas partes. Um módulozinho ali embaixo. Não tentei remover. E nem vou tentar. Além de você conseguir desrosquear ele aqui em cima. Né? Onde você fica somente com o hilt. Sem a lâmina. Você também consegue desrosquear ele aqui embaixo. Tá? Ó. Só que se eu desrosquear ele aqui embaixo. Eu não sei qual é a qualidade dos fios aqui embaixo. Então. É... Ele vai me mostrar justamente. O... O alto-falante do sábio de luz. Que está preso ao fundo do sábio de luz. Com os... Né? Tem uma espuma aqui. Que é pra segurar tudo no lugar. Eu acredito. Mas eu não vou ficar mexendo muito nisso. Não sei qual é a qualidade de solda dos caras. Não sei qual é a qualidade dos fios que eles usaram. Então eu não vou ficar mexendo muito nessa parte de baixo. Porque vai que dá uma cagada. Né? E não sai mais som no meu sábio de luz. Então eu não vou ficar mexendo nessa parte. Também não é minha intenção de montar. Nem nada. De tipo. Estou satisfeito do jeito que ele vem. Se a gente fosse comparar. Como eu falei pra vocês. Nós temos como fazer alguns comparativos. Entre este sábio de luz, por exemplo. E aqueles que a Disney produz. Né? A Disney depois de... É... Que comprou. Né? Da Lucas Films. Ou do George Lucas. Os direitos em cima de Star Wars. Eles começaram a produzir cada vez mais itens. Um exemplo é o Baby Odex. Que saiu agora no Mandaloriano. Né? Na série. Da Disney Plus lá. Enfim. Mas dá pra gente comparar. Eu tenho também esses. Que fazem parte da minha coleção. Na hora dessa eu vou fazer um vídeo. A respeito dessa coleção minha de sábios de luz. Que são esses sábios. Eles vêm mais. Eles vêm no mercado mais como brinquedo. Do que como item de colecionador. Mas eu acabei pegando esses aqui também pra colecionar. Esse aqui não tem função nenhuma. Você só liga e desliga. Tá? Liga. Tá? O som dele é mais baixo. Do que o que você sabe. O que você comprei. Mas ele também tem o sensor de movimento. E também tem o sensor de clash. Né? Ele tem o sensor de clash. E o legal desse aqui é que se você só manter a lâmina pressionada. Ele começa a fazer esse clash sozinho. Mas daí já é um outro tipo de sábio de luz. É uma fita de LED que tá aqui dentro. É uma outra construção. Né? Os Hiltz são réplicas dos filmes. Esse daqui é o que era do Anakin. Agora, né? Depois do tempo passou a ser da Rey. Na verdade ela tá usando pelo menos. Foi aquele sábio de luz que o Obi-Wan pegou. Quando ele e o Anakin lutaram. Acabou pegando esse Hiltz. E ficou pra ele. Se eu for fazer uma comparação. Quer ver? Em relação a brilho. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu só colocar ele no azul aqui. Pra vocês verem como ele vai ficar. Aproveitar que a mão verde aqui. Eu tenho também o do Yoda. Consegui pra minha coleção. O sábio de luz do Mestre Yoda. Tá? Esses da Disney. Se eu ligar ele aqui. Aqui embaixo. Já em cima. O sábio de luz da Disney. Mantém a olho nu pelo menos. Um brilho um pouquinho mais forte. Na câmera não dá pra ver. Detalhe também é o tamanho. Esses sábios de luz da Disney. Eles são menores. Certo? O Hiltz é basicamente do mesmo tamanho. Os dois. Mas se eu for descendo os dois. Deixa eu colocar aqui juntos. Aí ó. Se eu for descendo os dois juntos aqui ó. Vocês vão reparar. Que o sábio de luz da China é um pouquinho maior. Ele tem um metro. Enquanto isso da Disney deve ter. Sei lá. Uns 80 centímetros. No total. Contando com o Hiltz. Tá? Também tem o Clash. Tem o Clash. Tem o sensorzinho de segurar e apontar. Enfim. Só que ele desliga. Não muda de cor. Porque esses aqui são os sábios de luz. Dos personagens. Eu também tenho o Dark Trader. Tem o Kylo Ren. Mas isso é a história pra outro vídeo. Porque esse aqui já tá ficando muito comprido. Enfim. Pelo preço que eu paguei galera. Vale a pena sim. A gente sabe que existe a Saber Ford. Que existe a Kyber Saber. Se eu não me engano. Que são lojas nos Estados Unidos. Os caras fazem o serviço de primeira qualidade. Também são com LEDs únicos. Eu sei que os Kyber Sabers. Eles vêm de fábrica. Com garantia vitalícia pra lâmina. Eles dizem que as lâminas deles são indestrutíveis. E também mudam de cor nas funções. É um sábio que você coloca a cor que você quiser. E são bem mais que 11 cores. Se eu não me engano. Os Hiltz são construídos com peças também. Eu acredito que seja de alumínio. Mas você pode daí. Você pode modificar. Ou colocar pra fazer um padrão único seu. E esse aqui também. Se eu colocar uma fita aqui. Uma borracha aqui. Uma coisa ou outra. For adaptando. Tem uns espacinhos pra alguns parafusos. Aí que eu posso tirar e colocar alguns outros itens. Eu também posso deixar de um jeito. Deixar uma personalização minha. Então. Mas assim. Vendo na internet. Estudando. Olhando. O comparativo entre esses sábios de luz da China. E esses por exemplo. Da Kyber Sabers. Ou da Saber Ford. A Saber Ford. Eles fazem as réplicas. Também dá pra você comprar. Alguns que você escolhe lá. As peças. Monta o seu próprio sábio de luz. E é claro que eles são com um LED. Muito mais potente. Do que esse da China. Mas assim. Pra começo. Até porque aqui eles custam. Se fosse pra gente pagar em reais. Eles custariam em média. Pra chegar aqui. Mil e quinhentos. Mil e oitocentos reais. Pelo que eu tava vendo. Com a taxação. Por serem produtos mais caros e eletrônicos. Esses não passam desapercebidos. Já esses são. As sabres de em média. 50 dólares. No AliExpress. 60 dólares. 70 dólares. Ou seja. Eles vão variar aí. Ah. E tem alguns de 40 dólares também. Então eles vão variar entre 160, 180. E você acha alguns modelos que são. Cara. A construção interna é a mesma. Só que aí os caras colocam uma lâmina um pouquinho maior. E fazem uma réplica de um build famoso. Como do Luke Skywalker. Ou do Anakin. Ou do Obi-Wan. Ou do Python Jean. Enfim. Né. E aí eles vendem por um pouquinho. Um valor um pouquinho mais alto. Na faixa de 500, 600 reais. Tá. A questão da taxação galera. Eu não sei dizer pra vocês ainda. Como eu falei. Eu peguei. Esse aqui. Do Mercado Livre. Eu realizei uma compra direto pelo AliExpress. Eu consegui achar um sabre. Muito parecido com esse. E eu paguei nele. Em reais. 221 reais. Tá. Com frete grátis pra cá. Mas não sei como é que vai ficar a questão da taxação. Pelo que eu tava lendo. Na internet. Produtos acima de 50 dólares. São passíveis de taxação. Isso não quer dizer que eles vão ser taxados. Mas. Podem ser. Né. Então se você der sorte. Chegar pra você numa boa. Beleza. Se não. A taxa que é cobrada. Se for os correios que eu trouxer pra você. É uma taxa de 15 reais. Que os correios cobram. E se. Como eu falei. Se a receita pegar. A taxação é de 60% do valor. Tá. 60% do valor que você pagou total. Pela tua encomenda internacional. Tá. Passou de 50 dólares. Algumas pessoas na internet falam que até 100 dólares. Raramente. Raramente. O pessoal da receita trava lá. Né. Mas acima de 50 dólares. Qualquer encomenda internacional que você faça. Pelo AliExpress. Pelo Amazon. Pelo Ebay. Qualquer encomenda acima de 50 dólares. Pela lei que tá passiva de taxação. Tá. Você tem que pagar essa taxa pra você poder pegar o produto. Então um produto de 200 reais. Se você tiver 60% de taxação. Se você parava a pensar no produto de 100 reais. Você teria 60 reais de taxa pra pagar. Então você comprou por 100. Mas vai pagar 160 pra tirar. Né. No caso. Esses que saem em média. De 200 reais. 200 e poucos reais. Vai pagar aí 120. 150 de taxa pra retirar. Mas mesmo assim. Vai ficar um sabre de 350 reais. Por exemplo. Pra você. Cara. Por isso. Isso aqui você não acha no Brasil. Por 350 reais. Se você for olhar no mercado livre. Hoje a galera tá vendendo esses mesmos modelos de sabre. Por 800. 700. Alguns sites. Fazendo promoção. Vendendo dois sabres juntos. Ou dizendo que se você comprar um. Você ganha outro. Por. Sei lá. 900 mil reais. Ou 999. Se você comprar e pagar a taxa. Como se for. Se acha. Por exemplo. Então. Pagar a taxa de 120 mais 15 do correio. Você vai ter aí 335 reais. Pra você pagar. Saiu mais barato. Né. É claro. Você não pode comprar um número muito grande. Porque senão os caras daí já travam lá. Fica mais complicado. Beleza. Enfim. Galera. Espero ter ajudado. Tá. Essa é a review. A respeito desse sabre de luz. Na minha opinião. Vale a pena sim. Panto é que eu peguei um agora. Do AliExpress direto. Quando chegar. Eu vou fazer. Um vídeo a respeito. Se eu paguei taxa. Se eu não paguei. Né. Se é a mesma qualidade. Desse que eu peguei ali. Porque o modelo que eu peguei. É um pouquinho diferente. O Hilt. Mas eu acredito. Que vai ser basicamente. A mesma coisa. Beleza. Ficamos por aqui. Um abraço pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra quando vocês quiserem. Eu não faço vídeo direto. Mas. Quando tem uma coisa legal pra falar. Eu sempre faço vídeo. Beleza. Fico por aqui. Que a força esteja com vocês. Um abraço. E é claro galera. Claro. Que eu não poderia deixar. De acender isso aqui no escuro. Pra vocês verem como é que fica. No escuro. O bicho. Fica. Animal. Tá. Mas é isso aí galera. Bom nessa. Aquele abraço. Falou. Falou.